É, chegando alguma coisa aqui, interessante, hum. Ixi, hum, foi de 150, eu não comprei de 150, eu comprei de 702, não, 702, é, a 750 é a grande série, né, o cara, amigo, tira o parafuso, caraca. Ação de retrabalho, Iaxom, solte o pafaruso, solte o pafaruso. Hum, 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 hum. E o Manuel? Manuel? Tchau, senhora. Ai, que l'em legal, que l'em legal, ah, né, sim, te haó, né, nha, senhora, né, nha, senhora, né, senhora, nua, senhora, né. um negócio grande da porra caraca, isso é muito mal do que eu pensava mostrando da porra eita ferro tem uma veadagem aqui acho que o cara que me pacotou era gay que bonitinho frescura do cacete fitinha dourada ai que menina linda tem umas pontas e uns bicos aqui bico de soprador conjunto de peças mecânicas a base é muito legalzinha, eu gostei do tipo de pintura, metálica não é plástico legal, o ferro de soldar é bonitinho também deixa eu ver como é que é não é mais longo do que eu gostaria se não tivesse a ponta e terminasse aqui era melhor, acho muito longo ainda não achei o ferro de soldar que eu chame de 100% até aqui ela vem de 120 e aí está a Yashun, pronto mexendo nisso agora não e aí Yashun que horror barulhento com sua porra e pouco vento viu, pouco ar é uma zoada do quinto dos infernos nossa, já soltei o parafuso mas faz muita zoada e muito pouco ar quente viu cruze, que porcaria esperando ela esfriar para desligar já mudei desligar já mudei desligar o vento está no máximo aí desliga, né estante tu ao invés de stand by é estante tu tudo errado estante tu, obereite nossa senhora que analfabético da porra o ferro de soldado vou ter que ligar aqui decidir com a temperatura 300 aqui é uns 300 e pouco ótimo aí fica controlando, né vai ficar controlando aqui, né pegar uma solda cara vou usar muito pouco esse esse ar quente, sabia? sei tão merda isso francamente acho que vou tirar essa mangueira e não vou nem usar negócio barulhento da porra vou usar o meu soprador de ar quente mesmo e que essa porra aqui não esquenta o ferro de soldado cadê? que não derrete o soldado, ó repara só né demora o calor chegar no ferro de soldado cara agora que chegou agora que chegou o calor no ferro de soldado é, o suporte o suporte é legal o suporte é legal é você vai lá, você joga é, legal o suporte deixa eu ver aqui você não se queima porque ele não atinge a tua mão é o suporte é bem pensado tá em 317 deve ser falso depois eu vou medir essa temperatura com o termopar tá certo, sim é, vamos botar a temperatura para queimar as resistências que tem aí pô, já chegou a 478 que conversa que conversa é essa? é, a ponta tá quente mesmo tá tá certo deixa eu ver o que que tá fumegando é só a ponta, é não, não tem vernizinho não, né vamos ver o que que dá no meio do curso aqui bem no meio se dá uns 330 é o ideal pra mim eu vou gostar das coisas ficarem no meio se lendo a placa como é que é tá querendo estabilizar em 327 bom, cara dou passinho pra direita 327 ah, 335 aqui, ó 333 bom, tá certo é isso aí é isso aí é de você se borrar de rir o Jair Willis no depoimento reclamando do Bolsonaro que o Bolsonaro chama ele de queimar rosca que chamou ele de padaria numa alusão a queimar rosca não dá pra não rir, bicho